Help me, I help you. É isso sim, um abraço pra você, quem acompanha a gente no último lance. E aí, Guilherme Messi, grande jogo seu, hein? Você dando esses apelidos aí, você deixa a gente até sem graça, pô. É só uma brincadeira, né? Mas tem vários, ó. Tem Van Gildijk. Valeu. Essa é boa. Essa é fenômeno. Papa João Paulo III, que é o goleiro, não tem jeito. Aí você tem João Zito Schmidt. João Zito Schmidt. Faixa de capita e tal, coisa e coisa e tal, né? Pito Koss. Pito Koss. E agora, Guilherme Messi. Tá bom? Tá de bom tamanho? Pô, tá fenômeno. Só apelido top. Aí dá moral. Queria que você falasse um pouquinho dessa vitória. A gente sabe que é um confronto de 180 minutos. Os primeiros 90 aqui na Vila. Semana que vem tem a volta no Allianz. Mas por aquilo que o time produziu, por aquilo que o time fez, toda vantagem é importante, cara. Ele falou antes de começar o jogo. Vai pro Allianz com 1 a 0 e tem que encarar como o Palmeiras lá, Guilherme? Eu acho que tem que comemorar sim. Além de ser uma vitória dentro de casa, no primeiro jogo da final, é mais um clássico vencido. Vale ressaltar que é mais um clássico vencido na temporada. Feliz, feliz demais pelo comportamento, na verdade, de novo, da nossa equipe. Nós tivemos um comportamento de gigante lá na Neoquímica contra o Bragantino. E a gente conversou muito que não podia perder isso. E hoje a gente dificultou muito o jogo pro Palmeiras e fizemos um grande jogo. Então tem que ser comemorado sim, mas não tem nada decidido. Pezinho no chão, né? Trabalhar bem essa semana pra fazer mais um grande jogo lá. Até porque esse Palmeiras já mostrou, né? Nas duas últimas finais ele perde o primeiro jogo pro São Paulo, ganha o segundo, perde o primeiro pra Água Santa e ganha o segundo. Queria que você falasse a jogada do gol. Você rabiscou, fez o cruzamento. Pô, o Otero tem a minha altura, um metro e cinquenta e alguma coisinha, fez o gol de cabeça. Conta um pouquinho do lance do gol. É, eu acho que eu recebi uma bola lá do outro lado. Eu não me lembro quem é que tocou pra mim agora. Não sei se foi o Fê, se foi o Pituca. Eu acho que foi o Pituca. Não sei se alguém estiver lembrando aí, ele tá com escuta. Alguém pode falar, gente. Mas assim que eu pego a bola ali, eu já percebo que eu tenho espaço, né? Pra ir pra cima do Marcos Rocha. Fui feliz ali no corte, né? Pro fundo. Depois eu levanto a cabeça ali e vejo ali o Otero sozinho. Até brinquei até com ele. Um metro e um biscoito, pô. Achei ele sozinho lá no meio dos grandalhão lá do Palmeiras. E ele foi feliz em concluir muito bem. Então, muito feliz pelo gol dele também. Tá aí, Edu, galera que tá no último lance. A vontade. Ô, Tai, cuidado que daqui a pouco a baleinha chega aí pra conversar contigo, tá? É, se você vai ver. Você me paga, tá? Ô, Ricardo Martins. Ô, Guilherme, é que eu não posso olhar pra você, Guilherme. É, tá ali, Guilherme. Eu tenho que olhar pra câmera, mas ela tá ali. É, eu fiquei olhando. Eu estava aqui atrás do gol. Aí, Guilherme mete o cruzamento lá do lado esquerdo. O Otero faz o gol e sai pra comemorar com a torcida, perto da bandeirinha do escanteio. E o Guilherme fica mais atrás, parado, esperando. Parado, esperando. Daqui a pouco ele dá dois passos pra frente e espera mais um pouquinho. Falei, será que o Guilherme tá esperando que o Otero vá agradecer? E eu vou dizer, eu assistindo o jogo, sempre penso que diabo o cara que faz o gol não vai agradecer logo a assistência belíssima e a jogada do coleguinha. Você tava esperando isso, Guilherme? Eu confesso que sim. Se vocês perceberem no último jogo, o Pedrinho cruza a bola pra mim. Eu finalizo, faço o gol e já vou direto no Pedrinho. É isso? Eu vou direto. Mas tá tudo certo. Acho que ali também é a euforia do Otero. De voltar também. Voltar, fez uma partidaça. Então, tem toda aquela adrenalina de ele ter feito o gol e tudo. Mas depois ali, depois de ele ter abraçado a Vila Belmira toda. Aí deu um tempinho ali pra gente se abraçar. Ele agradeceu. A gente fez a dancinha do Amado ali. Fez o quê? A dancinha do Amado. Atenção, vamos terminar essa entrada ao vivo com a dancinha. Pois não, pois não. Não, peraí. Primeiro, eu só quero saber. Você que é o Amado ou você chama todo mundo de Amado? Essa é boa também. Eu sou o Amado e por isso que eu chamo todos de Amado. Ah, que Amado. Ô Edu, você que ganhou pouca coisa aqui, o Edu Dracena. Bate um papo aqui com o Guilherme. Você levantou alguns troféus por aqui? Será que o Guilherme vai levantar o primeiro dele, Edu? Tomara, tomara. Parabéns, Guilherme, pelo jogo que você fez. E não só pelo jogo, mas pelo campeonato também. Eu queria perguntar para ele como que foi ter recebido o convite de vir jogar no Santos. Como você via, jogou várias vezes aqui contra o Santos. Como que é agora vestir na camisa do Santos. Então, parabéns pelo grande jogo e pelo grande campeonato que você está fazendo. Só complementando a pergunta do Edu, que é excelente. Você estava aqui do outro lado no dia do rebaixamento, quando o Santos vence o Fortaleza. Quando o Fortaleza vence o Santos. Primeiro, obrigado, Edu, pelas palavras. Uma honra. A gente sabe, o Edu é um dos grandes ídolos aqui dentro do clube. Aí você brinca que ele levantou alguns troféus. Alguns, alguns. Mas foi um monte, né? Um deles, a Liberta. Sabe quem entregou o troféu para ele? Eu não lembro. Edson Arantes, do Nascimento. Olha aí, então não é qualquer um que está me elogiando. Obrigado, Edu, pelas palavras, pela moral. Cara, e quando eu recebo o convite do Santos, Edu, foi muito fácil, sabe? De eu aceitar esse convite, né? Eu disse já em várias outras entrevistas que eu senti desde o começo que o Santos me escolheu, Ricardinho. Edu, e foi muito fácil. Eu lembro que eu estava na praia, cara, com a minha família. E meu telefone toca, assim, meu empresário me ligando na hora que ele falou. E me arrepiava dos pés à cabeça, porque, assim, além de eu não ter tido a oportunidade de jogar aqui em São Paulo, perto da minha família, pô, é o Santos, cara. É o Santos de Pelé, né? O nosso ídolo também, o Neymar, que, pô, hoje aí esteve novamente presente aqui na nossa torcida. Então, para mim, de verdade, é um orgulho muito grande, né? De vestir essa camisa. E eu fico muito feliz por estar representando ela muito bem, né? Como eu disse também, tem alguns jogos, né, que eu não consigo fazer jogos brilhantes, mas a dedicação, ela nunca faltou, o empenho, a garra. E é por isso que o Amado, junto com os meus companheiros, aí a gente traz esse clube de novo para disputar uma final e agora estamos pertinho de conquistá-la. Eu não aguento o Amado. Ô, Guilherme, a gente estava falando, perguntando para o Edu aqui antes. O Edu como capitão, né, o que ele diria num vestiário depois de vencer esse primeiro jogo? Que vocês vencem aqui na Vila Belmiro, mas com um adversário que é muito forte, né? Um adversário que nas últimas temporadas tem vencido muita coisa ou quase tudo, basicamente, que tem disputado. Qual foi o papo? Você já foi para o vestiário? Já teve esse papo em algum momento? E você citou o Neymar aí também. Vocês encontraram o Neymar hoje, antes do jogo no vestiário? E no outro dia, como é que foi o papo com o Neymar para você, assim, encontrá-lo? É, vou começar de trás para frente. O Neymar foi novamente lá nos dar um apoio. Foi bem rápido, assim, né? Ele abraçou cada jogador ali antes da gente mesmo subir para o aquecimento. Então, ali já foi um incentivo a mais, né, do Neymar ter ido ali, né, no vestiário nos abraçar, nos desejar sorte. Então, isso foi muito importante. E a conversa ali no vestiário foi o seguinte, vamos comemorar sim. É mais um clássico vencido. Uma baita partida que nós fizemos e não foi contra qualquer um. Foi contra uma equipe que tem jogado há muito tempo junto, né, e ganhado os últimos campeonatos. E a gente venceu eles. Então, isso tem que ser muito celebrado, mas ainda não acabou. Então, a gente celebra sim, a gente comemora bastante, né, o resultado, o jogo. Mas aí a gente tem mais um grande jogo que vai ser muito difícil lá na casa deles, naquele sintético lá, abençoado, pelo amor de Deus. Mas melhorou agora, trocaram lá. Mas a gente, com certeza, vai se preparar pra fazer um grande jogo, Ricardo, em sintético, gramado, não importa. A gente vai lá pra vestir a camisa do Santos novamente, né, representar bem, correr pra caramba. E vamos lá atrás desse título aí, se Deus quiser. Ô, Guilherme, ô, amado, é o seguinte. Eu não tava no vestiário e eu falei isso aí, hein. Falou? É mesmo, Edu? Foi ou não foi, Tainá? Exatamente isso. Ele podia estar lá, inclusive. É, é o seguinte, amado, eu quero que você fale aqui como é que é esse papo com o Neymar. Porque o Neymar vai voltar. Mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Quero saber se já estão na pressão. Pituca falou outro dia aqui, disse que ele vai voltar. Quero saber, você perguntou pra ele se ele vai voltar, se ele vai jogar contigo. Como é que tá essa pressão aí pra cima do Neymar? Olha, eu não perguntei, mas ele sabe que eu acho que não é nenhuma pressão. Eu acho que seria pra nós um privilégio. E dá pra ver na cara dele, assim. O Ney, todas as vezes que ele tá aqui na vila, ele sabe que ele tá em casa. O torcedor do Santos é apaixonado por ele e não é à toa. O que ele fez aqui é simplesmente absurdo. Ele é um ídolo máximo do clube aqui. Creio eu que, depois de Pelé, acho que foi o cara mais brilhante que jogou aqui no Santos. Então, pra nós é muita honra, cara. Desse cara, pô, sair, sei lá, lá da Arábia, sei lá, do outro lado do mundo, pra poder estar aqui pertinho da gente. Simplesmente ir no vestiário pra dar um abraço em nós e estar junto com a gente. Pra nós é muita honra. Então, vamos fazer de tudo pra, óbvio, depois do Campeonato Paulista, se Deus quiser ser campeão, fazer uma grande Série B, colocar o Santos no devido lugar. E aí eu já vou aproveitar, Ney. Pelo amor de Deus, amado. Vem jogar com a gente aí ano que vem, pra ficar um pouquinho mais fácil pra nós. Você pode repetir o recado, por favor? Não, naquelas palavras bonitas que você usou, inclusive, agora. Vai. O Ney, amado, vem jogar com a gente ano que vem, pelo amor de Deus. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho. Dá uma viradinha de costa. Ah, você tá com a 11 ainda, né? Tô. Eu quero te dar uma notícia. Uma notícia muito importante. Se o Neymar voltar, ou quando ele voltar, tu não vai perder a 11, que ele virou 10. Olha que coisa boa. E ele nem é mais ponta, né? Agora ele joga por dentro. Então dá pro amado continuar ali na esquerda. Aqui, pra gente encerrar. Vou levantar aí, câmera. Podemos levantar? Dá na mesma. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. É o seguinte, mostra aqui essa primeira tatuagem aqui. Qual? Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Mostra aqui, meu querido. Pode ser. Vem aqui. Eu queria que você explicasse o que é essa primeira tatuagem. Faça favor. Ah, essa aqui, essa tatuagem é o presente que Deus me deu, né? Acho que o presente mais importante que o Papai do Céu me deu, que é a minha esposa, Tainá, a minha filha Pietra, o meu filho Guilherme Júnior, né? E o Tedinho aqui, que é o nosso cachorro, que é meu terceiro filho. Então acho que aqui é o meu melhor presente que Deus já me deu. E aqui nas pernas ele tem tatuado os pets, é isso? Isso. Aqui é o Theo, pai do Ted. Infelizmente o Theo... É o Theo, pai do Ted. É. É o Tedinho que tá aqui na foto. Então o Theo, infelizmente, ocorreu um acidente em casa há alguns anos e ele acabou morrendo na piscina, mas tem o Tedinho representando também. E aqui o pé das crianças quando nasceram, é isso? Isso, o pé da Pipi, a Pietra e o pé do Guilherme Júnior. Muito legal, muito bonito, dá licença. Não, não acabou não. Pode tirar o fone, faz favor. Aqui é ao vivo, hein? Ao vivo é assim. Não adianta você olhar pra mim, Maradei. Sabe por quê? Sabe o que ele vai fazer agora? A dancinha do gol. A dancinha do... Será que eu me meto a fazer? Eu não lembro como é que é. Você vai dançar também. Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu desligar aqui. Tá, vem pra cá, Guilherme, faz favor, aqui. Em três, mais um mico pra carreira. Em dois, ai meu Deus. Bora, amado, dançar, vai. Olha, olha, olha. Meu Deus do... Nenhum jeito. Nenhum jeito.